Pétala de rosa e de garra. Que coisa mais romântica. Gostei. Adorei. Te vendo assim, você parece uma fada. Acho que esse foi o melhor elogio que já recebi na vida. Você tá debuchando de mim? Claro que não, meu amor. Nada do que você faz ou diz é comum. Por causa dessa sua timidez, você nunca diz frases feitas. Tudo em você é tão espontâneo e natural. É por causa disso que eu amo tanto você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, Nazaré Estou sabendo de tudo, Maria Cláudia Eu não nasci ontem Eu sei que você está aprontando Alguma coisa você está armando contra mim Paranóia é sua Você mudou muito de uns dias para cá Esse jeitinho que você tem de me olhar Está mais insuportável do que antes O que é, hein? O que está pegando? Está querendo me enlouquecer? É isso? O que você está querendo? Fala, garota! Olha, se você está afim de pirar, pode pirar sozinha, tá? Hoje eu não estou com o saco de aturar com de louca Não vai fugir Me larga! Não até você contar A sua unha está me machucando Eu vou enterrar minha unha Eu vou cravar elas nesse teu braço Até sangrar Se você não me disser o que... Olha, garota! Vem! Olha ela, gente! Vem! Me fura! Vai! Me mata! Me mata! Vem! 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 Avança! Vem! Você está louca para me matar, não é? Está louca para me machucar Vem! Vem! Avança! Fura! Eu não vou tirar esse gostinho Você vai afundar, Nazaré Na lama A gente não vai me arrastar junto Vai afundar sozinha Você está querendo dizer o que com isso? Fala sozinha Fala! Está dizendo o que com isso? Sua sonsa! Está insinuando o que? Vem! Fala na minha cara! Fala! Vem! 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 E quem que está aí? E aí? Ainda tem alguma dúvida? É a desgraçada Ela sim Saber de toda a verdade Agora ainda tem que morar No mesmo teto que a Nazaré E saber que meu pai e minha mãe Morreram enganados por essa safada Saber É esse o nome da lindalva Isabel Tedesco Você disse que o tal Seu Arthur Lá do hospital Até hoje Guarda o laudo do exame Que prova que ela não podia ter filhos Quando disse que engravidou Da sua irmã Mas ele se recusou a me entregar Mas pode ser que entregue pra mim Quem é você? Um amigo da Cláudia Amigo da Cláudia? Meu nome é de seu Ali está Ele está Feliz